Fala galera, beleza? Aqui é o Dinossauro. Galera, vim aqui fazer uma nostalgia, pessoal. Estou aqui no centro. O centro tá bem vaziozão ainda por causa da pandemia. Estou aqui em frente a uma antiga locadora, galera, que era a Bozo Games. Quem lembra aí, quem é de Sorocaba, deve lembrar bastante da Bozo Games. Aqui, galera, foi a locadora aí. Foi a primeira locadora que eu cheguei a ver um Neo Geo AS, cheguei a jogar. Cheguei a jogar em vários videogames, galera. E na época era praticamente inacessível, né? O Geo CD. Tinha vários videogames, lançamentos de jogos, sabe? Era muito bom, galera. Na época aí de 1992, 93, meados de 94 aí, pessoal. Então aqui, essa é a antiga Bozo Games. Eu vou subir um pouquinho ali pra cima e vou mostrar pra vocês. Estou aqui no centro de Sorocaba, galera. Vou mostrar pra vocês também a Prince of Games. Beleza? Que era uma locadora também, pessoal. Vou mostrar onde que era aí. Espero que vocês gostem desses vídeos aí, galera. Já deixa seu like pra dar uma força aí. Bom, galera. Ali embaixo dessa sapataria ficava a Prince Games Vou dar um polinho lá e mostrar pra vocês que tá aberto lá Agora é um dentista lá, galera Galera, eu lembro que aqui tinha várias salas Vários lugares pra você tá alugando jogos, vendo as prateleiras E aqui no fundo ficava os consoles pra você poder jogar, galera Só mostrando devagarzinho, né? Só pra não enemper o pessoal E aqui ficava também mais uma sala pro pessoal jogar Gostaldinho, hein, galera? Isso aqui não mudou nada, a janelinha mesmo na época Bom, galera Também vim mostrar, pessoal Um local que muitos de vocês aí gostavam Aqui em Sorocaba Que é a Kaka Play Que a gente gostava de jogar fliperamas, pessoal Que é bem ali, ó Vou tentar filmar mais perto lá Mas só pra registrar aí Que foi um lugar muito nostálgico, né, galera? Todos fliperamas lançamentos chegavam ali Com Mortal Kombat 1, Mortal Kombat 2 Os Tekking of Fighter novos aí, né? Que eram lançados Chegavam aqui na Kaka Play Era um espacinho bem apertado, mas bem nostálgico, galera Olha, galera Era aqui, ó Era Kaka Play Hoje é uma lojinha de capinha de celulares aí Aqui tinha outra parte também, mas tá fechado já Era aqui, galera Kaka Play Antiga Kaka Play aí Nostalgia, hein, galera? Nostalgia mesmo X3 Música Música E aqui no centrão, galera, tinha muitos, muitos fliperamas, várias salas de fliperamas para a gente jogar. Muita nostalgia, galera, só relembrando aí. Música Bom, galera, agora estou indo lá numa locadora que fica ali para baixo, pessoal. Vou indo na caminhada aí mesmo. Música 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 Bom, galera, eu aqui de novo, pessoal, na caminhada aí, encontrei, galera, uma locadora, cara, que eu não estou lembrado o nome, pessoal. Não sei se era World Games, mas era bem nesse todo aí, ó, esse todo preto. O que marcou bastante, galera, é que nessa locadora, eu lembro que eu... foi a primeira vez que eu vi o Mario 64 rodando no Nintendo 64, cara. E fiquei impressionado, galera. Nossa, fiquei impressionado. Aí eu já tinha a locadora já, resolvi comprar o Nintendo 64 por causa do Mario 64, nunca ouvi. Achei aquele gráfico absurdo, sensacional, né, galera. Então eu estou aqui passando aqui, galera, para mostrar para vocês aí. Música Quem souber o nome da locadora, que comente aí. Comenta aí, pessoal, quem é de Sorocaba aí. Quem souber o nome da locadora, beleza? Música Ai, ai, fiquei meio com medo agora. Quem souber o nome da locadora, beleza? Quem souber o nome da locadora? A CIDADE NO BRASIL Bom galera, para encerrar o vídeo aí pessoal, espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram desse vídeo galera, deixa o like aí Para dar uma força, que eu vou estar fazendo a parte 2, beleza? Tem várias vocadoras aqui perto ainda para mim estar explorando e mostrando para vocês Espero que tenha passado um pouco de nostalgia E a galera aí que mora em Sorocaba tenha relembrado aí E faça com que vocês aí também de outras cidades também Possa relembrar um pouquinho das vocadoras de videogames, né galera? Uma época muito boa na nossa vida aí Então é isso aí pessoal, falou, até a próxima, abraços e tchau!